As catástrofes naturais estão aumentando pelo mundo afora, nas diferentes partes do planeta. Inúmeros negadores vêm com o argumento de que sempre foi assim. Sim, sempre ocorreram catástrofes, mas não na quantidade e na intensidade que observamos nos dias atuais. Mas pensemos agora lá no estado do Rio Grande do Sul, o que ocorreu lá e o que está ocorrendo. Chuvas numa quantidade enorme, recorde, cheias, enchentes, mortes, deslizamentos, etc e tal. Isso não ocorreu nas últimas décadas, nesta intensidade. Santa Catarina no ano passado, a mesma coisa, começou no Rio Grande do Sul também, lá por setembro de 2023. Depois passou por Santa Catarina. Chuvas com índices que foram catastróficos. As barragens aqui no Vale do Itajaí, que foram construídas para contenção das cheias, verteram, transbordaram e grandes enchentes aqui cederam em diferentes partes de Santa Catarina. Eu moro numa região aqui, o Vale do Itajaí, a cidade de Blumenau, que fica no Vale do Itajaí, que tem um histórico de enchentes. Desde a minha infância, eu conheço essa realidade. Essas dificuldades, esses desafios, os transtornos, até que a vida depois volte novamente ao normal, depois que ocorre um transtorno desta espécie. Então, tudo isso vem aumentando pelo planeta afora. Não apenas enchentes, mas tornados, furacões. Pensemos quantas erupções vulcânicas no ano passado ocorreram muitas. Alguns teóricos relacionam isso com o ápice solar. Acredita-se que agora o nosso planeta está no ápice solar, ou próximo de um ápice solar. E uma quantidade maior de irradiações solares, isso é absorvido pelo núcleo da Terra. E o magma se torna mais móvel, e isso poderia possibilitar erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, etc. Então, inúmeras coisas vêm acontecendo. Como, por exemplo, tempestades lá em Dubai, tempos atrás, algo que lá não se conhece nesta intensidade. Então, o nosso planeta está em fúria. Alguma coisa está acontecendo. Uma grande transformação está em marcha. Tudo isso é triste, em certa medida, por parte das pessoas que passam por isso. Mas, por outro lado, algo está por trás dessa questão. Temos que passar por isso, pelo jeito. Não me parece que deva ser diferente. E precisamos encarar isso com naturalidade. Sim, com naturalidade sem aspas. O que para esta humanidade moderna, pós-moderna, acomodada, comodista, é difícil. A humanidade encara tudo como algo antinatural, que não favorece seus interesses imediatos. Tudo o que ocorre fora daquele quadradinho imaginado pelas pessoas é visto como algo terrível, como algo que é inimigo dos seres humanos. Sendo que o que ocorre, o que acontece, seja triste ou não, tem um porquê de ser. Quem somos nós para questionarmos isso? Então, estamos aí diante de uma situação que, no meu ponto de vista, vai se tornar cada vez mais intensa. Nada impede, como ocorreu também no ano passado, ali, setembro, outubro, que essas chuvas depois venham aqui para Santa Catarina, depois Paraná, São Paulo, como ocorreu no ano passado. Tomara que não fosse assim. Mas, se vier a acontecer, não estou aqui fazendo previsões, quem sou eu para fazer isso? Apenas estou tecendo uma relação com o que aconteceu em setembro, outubro, novembro do ano passado. Então, se vier a acontecer algo na mesma intensidade este ano, será catastrófico para todo o sul do Brasil, para o sudeste do nosso país. Isso interfere na vida econômica, na agricultura, na produção agrícola, no agronegócio, na industrialização urbana. Tudo isso acaba interferindo no modo de produção da sociedade. E essas catástrofes, elas ocorrem, os cidadãos depois pensam apenas em reconstruir tudo, novamente adquirir os móveis que foram perdidos, eletrodomésticos, e a vida volta ao normal. As pessoas tiram poucas conclusões destes eventos e os acontecimentos. O que é pior? Tudo isso está acontecendo para que a humanidade acorde. A humanidade está sendo conduzida para um novo estágio espiritual. Um estágio espiritual de consciência mais ampla, de conscientização maior e melhor. Para que as pessoas possam ter uma noção da sua finalidade aqui na vida terrena. Mas está difícil de perceber as pessoas se adaptarem a esta nova conjuntura. As pessoas não querem esta ampliação do olhar espiritual. Porque querem permanecer atadas ao velho, às comodidades, à zona de conforto. Tudo menos ter que mudar. As pessoas preferem perder tudo numa catástrofe e depois ter que adquirir tudo novamente, de novo, através de muito esforço, do que ter que parar para pensar e refletir. Do porquê disso tudo. E no que precisamos mudar e melhorar. Esta é uma questão que esta humanidade não quer levar a sério, não quer refletir. E não se predispõe a pensar com seriedade. Seriedade não na perspectiva racional e mental, mas seriedade em uma perspectiva espiritual, onde a vida intuitiva traga para o ser humano. Orientações, apontamentos, conselhos, que é justamente o que falta hoje. As pessoas estão muito na mente. E a mente pensa apenas em reconstruir, em comprar, em voltar à normalidade, segundo os princípios até então adotados. A mente não quer sair fora desses trilhos. Ela quer permanecer de forma exatamente igual. Enquanto que o espírito é móvel. O espírito, quando desperto dentro de uma pessoa, não se apega a essas comodidades, a essas relações truncadas e amarradas da vida material. O espírito, ele sempre se predispõe com boa vontade a seguir adiante, a seguir o seu caminho, a se desprender, a se libertar. E esta humanidade hoje ela quer o contrário, ela quer se prender, ela quer se manter onde está. E qual é a causa dessas catástrofes? O ser humano? Sim, o ser humano interferiu demais no meio ambiente. Eu sei que algumas pessoas não concordam com isso, mas não é também a única causa. Coisas maiores estão por trás. É a transformação global? É a grande mudança? É a força da luz pressionando aqui sobre a humanidade para que ela acorde? Mas, por outro lado, também, os seres humanos têm culpa porque não vêm se adaptando a esta conjuntura. Não vêm se adaptando a essa necessidade de uma consciência mais ampla, de um despertar. As pessoas não querem entender o que está acontecendo, não querem nem saber a causa disso tudo. Daí tem o pessoal que politiza tudo, a culpa é do fulano, do miltrano. O pessoal que politiza tudo é o que menos entende as coisas, seja para o lado da esquerda ou da direita. O momento atual ele exige por parte do ser humano um bom senso, uma noção melhor das coisas. Então, existe sim uma interferência inadequada no meio ambiente. Os seres humanos não respeitaram a geografia, a natureza. Isso sim tem influência e interferência, em certa medida, mas existe algo maior por trás. Mas, frente a este algo maior, os seres humanos também não estão se harmonizando, não estão acordando, não estão despertando. Daí são empurrados. O que está por trás dessas catástrofes são os enteais, não que eles estejam fazendo mal, mas estão preparando o planeta para uma nova fase, segundo a vontade do Criador, e não segundo os desejos humanos, mas por causa destes desejos humanos mesquinhos que as pessoas não compreendem a vontade do Criador. E tudo que vem da natureza, que vem do Criador, é visto como algo mal, mesmo pelos religiosos, pelos cristãos, etc. e tal, que querem ser agradados, agraciados, com uma vida cômoda, onde não se precise sair da zona de conforto. Então, estamos diante de uma situação complicada, em que as pessoas não querem mudar, não querem acordar, e vão ser esmagadas, se não assumirem uma nova consciência. Os seres enteais, que são os seres dos elementos da natureza, terra, água, ar e fogo, estão trabalhando. Estão trabalhando no núcleo da terra, no ar, nas matas, nas florestas, nas rochas, nas pedras, nas montanhas, nas nuvens, enviando chuvas, existe todo um exército de enteais, que os povos antigos denominavam de deuses. Depois, o cristianismo, ele estirpou toda essa crença, deveria ter incorporado ela. Assim, o cristianismo teria se tornado uma religião mais completa, algo que não vem de Cristo, esta negligência. Depois, os cristãos, ou pseudo-cristãos, é que promoveram todo este enrijecimento, promovendo um descolamento diante das tradições antigas que eram exercidas e praticadas pelos povos que viviam em harmonia com esses seres da natureza, que eram denominados de deuses. Não são deuses, mas fazem parte do exército de Deus. O que deveria ter ocorrido é o reconhecimento do Deus Supremo, mas estes seres enteais deveriam ter sido reconhecidos e compreendidos como os agentes da vontade de Deus. Como a vontade de Deus se manifesta no mundo material ou em mundos etéreos, através destes seres enteais? Mas Abdruxim, em sua obra Na Luz da Verdade, explicou isso muito bem. Quem quiser compreender esta temática, que leia a obra Na Luz da Verdade. Estou aqui apenas dando umas pinceladas. E todas essas catástrofes vão aumentar, porque a humanidade não quer despertar. As pessoas não querem aprender muita coisa. As pessoas querem apenas reconstruir e voltar a viver na velha zona de conforto. E não digam que eu estou sendo frio e que não estou sendo solidário com as vítimas, porque eu passei por isso aqui na minha região, na minha cidade. Onde eu moro, também ocorrem alagamentos, ocorrem uma série de transtornos. O que eu faço é observar os eventos e os acontecimentos. E há algo maior por trás disso tudo. Algo gigantesco está vindo sobre a humanidade. Seja por meio dessas catástrofes, tempestades, enchentes, erupções vulcânicas, terremotos, crises econômicas, polarizações políticas, ou as guerras que estão se armando pelo mundo afora, onde as pessoas estão sendo envolvidas em conflitos por causa de seus interesses mesquinhos e não conseguem sair destas situações difíceis. Então, o momento atual exige um despertar, um acordar, um desprendimento, uma nova concepção, uma consciência plena dos eventos, dos acontecimentos e do porquê de ser da vida de cada um aqui na Terra. Este porquê de ser da vida de cada um aqui na Terra é que as pessoas não querem compreender. Porque é uma questão que traz transtornos e inquietações para os materialistas que querem apenas a manutenção da sua zona de conforto. Mas teremos muitas catástrofes ainda. A coisa não ficará por aí. Outros eventos virão ainda e, infelizmente, poucas pessoas despertarão, porque a maioria desta humanidade materialista já soterrou demais a intuição na vida interior. As pessoas estão apenas no piloto automático, apenas no cabeção. E o cabeção não consegue pensar fora da caixinha. O cabeção não consegue pensar nada para além de reconstruir e voltar à normalidade. O cabeção quer só isso, porque ele não consegue nada mais dentro da sua limitação racional. Algo mais o ser humano somente consegue através do espírito com a intuição. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!